Candidato agora, quem pergunta é o candidato Simão Jatene, encerrando aí esse terceiro bloco, lembrando que o senhor tem um minuto para fazer sua pergunta, a candidata tem dois para responder, um minuto para réplica, um para tréplica, um minuto. Candidato, para sua pergunta. Candidata, o governante, por utilizar recursos públicos, deve obedecer determinadas regras para contratar bens e serviços. Isso objetiva claramente você obter o melhor preço, a melhor qualidade, evitar o desperdício e até o mau uso do dinheiro público. Quer dizer, além de uma obrigação legal, as licitações também são importantes ferramentas para a boa gestão pública, porque dão transparência ao gasto público, ajudam a economizar recursos e dão oportunidade de igualdade a todos os participantes da sociedade na disputa da prestação de serviços para o Estado. A minha pergunta, de que maneira a senhora vê o processo licitatório e efetivamente como essa questão foi tratada no seu governo? Dá para dois minutos para a sua resposta. Nós temos a tranquilidade de que no nosso governo nós agimos dentro da total legalidade e o processo licitatório foi sim utilizado como a lei prevê. Aqueles processos onde a lei também prevê contratações que não haja necessidade de licitação, elas também foram legalmente amparados. Então nós estamos falando, minha gente, de um governo que teve o cuidado, inclusive, de primar pela legalidade. É assim que nós trabalhamos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fortalecemos a Auditoria Geral do Estado. Nós é que mandamos investigar o controle social, porque é fundamental num Estado do tamanho do Pará, com mais de 90 mil servidores que tem esse Estado, nós temos sim que ter controle social dentro do próprio governo. E além disso, nós passamos a valorizar o servidor público. E quando o servidor público é valorizado, quando é qualificado, quando esse servidor público, tanto através da escola de governo, como também através de convênios, de cursos, esse servidor, quando ele recebe reajuste salarial, reajuste salarial acima da inflação, como foi feito, quando o servidor público, todos eles passaram a receber o seu alimentação, porque eu não sei se você sabe, mas apenas 20 mil, cerca de 20 mil servidores, do mais de 90 mil, recebiam o auxílio alimentação. Então, com certeza, esses servidores têm muito mais condições de primar pela legalidade. O nosso governo é um governo ético, é um governo que prima pela legalidade e é assim que a gente faz. Candidato, um minuto. Eu não disse nada em contrário, eu só quero deixar claro a você, telespectador, que está nos assistindo. E é claro, sim, a questão da licitação é uma regra que deve ser obedecida. E a lei define, inclusive, casos que você pode dispensar a licitação. Exemplo, você tem uma situação de emergência, mas é sempre a exceção, não pode ser a regra. Mas eu vou lhe dar um dado. Mais de 60% das despesas do total que deveriam ter sido licitadas entre 2007 e 2009 foram efetuadas sem licitações. Foram quase 8 bilhões de reais, ou seja, quase um orçamento do Estado foi feito sem licitar. Isso é fonte, inclusive, do próprio balanço do Estado. Talvez por isso, inclusive, a senhora, quando falou na auditoria, só esqueceu de dizer dos escândalos que a auditoria terminou denunciando e que terminaram nos assustando a todos no Estado. É por isso, gerir não é só fazer, mas é fazer de forma correta, é fazer de forma certa, é fazer pelo menor preço, é fazer com a melhor qualidade. Porque o dinheiro público precisa ter esse cuidado. Ok, candidato? Candidata, a senhora tem um minuto para a sua tréplica. Bom, eu quero dizer que, mais uma vez, o candidato coloca dados que não fazem parte da realidade. Isso não é verdade. Porque o nosso governo sempre primou pela legalidade. Ele deu um exemplo de há pouco em relação aos carros. Nós aderimos, nós fizemos adesão a uma ata de registro de preços de um processo de licitação que havia sido feito pelo governo de Goiás. E não foi só o Pará que aderiu a essa ata de registro de preços, que é um processo legal de licitação em relação aos carros da PM. Mas outros estados brasileiros também aderiram. Portanto, minha gente, eu acho que quem tem que se explicar, por exemplo, é por que o projeto Alvorada ficou... Nós tivemos tantos escândalos, o projeto simplesmente encerrou. Por quê? Porque o Ministério Público percebeu que dos 58 projetos, 57 foram denunciados por desvio de recursos públicos. Isso não foi no nosso governo, foi no governo anterior. E a população que foi prejudicada... Ok, ok, candidata. Porque não tem a honra. Ok, candidata. Ok.